Um imenso manto verde em mais de 200 hectares. A fazenda Vagalume é uma das propriedades mantidas pela empresa Fibria Celulose, voltadas ao plantio de eucaliptos. Para se ter uma ideia da dimensão, é como se em um campo de futebol fossem plantadas mais de 1.600 árvores. Agora imagine essa área multiplicada por 200. Ela tem uma área bem ampla, que envolve vários estados do país, vão desde Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo. E ela tem um número enorme de fazendas. Aqui no estado de São Paulo, só nessa região, nós temos mais de 200 fazendas no mesmo molde que essa fazenda que nós estamos agora. Além de extrair a celulose da madeira para a produção de papel, quase metade da área total das fazendas é ocupada por floresta nativa. A espécie em si não é prejudicial quando comparada a outra espécie de árvore que nós conhecemos nativa ou exótica. O que diferencia é o manejo que você dá à área. Então se você manejar a área corretamente, você vai ter um impacto minimizado. Se você manejar ela de forma incorreta, fazendo uso de práticas que não são adequadas para aquela situação, para aquele clima, para aquela região, você pode acontecer de você ter um impacto maior e acabar danificando o solo, danificando a água e tudo mais. Mas se você fizer a prática correta, você não tem nenhum tipo de dano mais severo ao solo. A fábrica também investe em outras ações sustentáveis. O compromisso a favor do meio ambiente rendeu à fábrica o reconhecimento da Organização das Nações Unidas por meio do selo verde. Envolve bastante estudo. A gente tem um centro de pesquisa junto com a operação. A gente faz estudos junto com universidades, com institutos de pesquisa, para desenvolver o melhor manejo para cada região, para cada tipo de solo, ou cada tipo de clima. E a partir daí, você gera uma recomendação para a operação e o manejo é, vamos dizer assim, ele é planejado de acordo com essas recomendações. Além da operação, nós temos todo o trabalho de educação ambiental, temos um trabalho de relacionamento com comunidade. Nas comunidades onde nós estamos inseridos, nós temos um trabalho de relacionamento, de educação, tanto do público interno quanto do público externo. Temos relacionamento com ONGs, com as próprias universidades e órgãos públicos. Então, a gente acaba tendo todo um trabalho periférico que nos credencia também a essa questão da sustentabilidade do nosso trabalho. Não é simplesmente plantar floresta, mas sim cuidar do todo que envolve a área onde nós atuamos.